Mais de 1.400 unidades prisionais vão receber novos equipamentos de inspeção eletrônica. O objetivo é dificultar a entrada de armas, drogas e telefones celulares. Os equipamentos vão ser doados aos estados e ao Distrito Federal. O investimento total do governo federal foi de 17 milhões de reais. São 122 esteiras de raio-x, 564 detectores de metal, 2.614 detectores manuais, além de 1.120 detectores de metal banqueta, que podem identificar metais na região pélvica. E são o primeiro passo para, no futuro, acabar com a revista íntima. Com os equipamentos, a ideia é evitar a entrada de drogas, armas e aparelhos celulares nas penitenciárias. E também, melhorar as condições para a revista dos visitantes. Se, eventualmente, a visita entrar com uma pequena quantidade de droga, ela não vai conseguir entrar com uma grande quantidade sem ser detectada, aquilo ali, ele vai ter uma vistoria durante o período da visita e ele vai ser revistado novamente após o período da visita. Os equipamentos vão ser entregues aos estados em três etapas, entre agosto e novembro deste ano. Com a compra em larga escala, o governo federal conseguiu uma economia de até 60%. É a primeira etapa, teremos outras. Só nessa primeira etapa são 20%, fora o que será dado depois das Olimpíadas. Além desses equipamentos adquiridos este ano pelo Departamento Penitenciário Nacional, as unidades prisionais receberão também o material relacionado à segurança, que será utilizado nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas do ano que vem, assim que os eventos acabarem.